Noico Lhe era o mar o mar, estava madura do rato. Fui encontrar no jardim, encontrar no jardim, que era a mulher que eu amo, que era aquela mulher que eu amo. Dei-lhe um marido de mar. Estava madura do rato, estava madura do rato. Não olhei o chão. Foi-me embora para a cidade, já o campo me abenço. Que eu lá na cidade eu tenho, que eu lá na cidade tenho, que eu caí, penas por mim, o alés. Foi-me ver o meu mar, estava madura do rato. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar. Fui encontrar no jardim, foi-me ver o meu mar.